E a gente começa falando do Palmeiras. Olha só, o Boca Juniors está interessado no futebol de Felipe Melo. A informação foi dada pelo repórter do Sport TV, André Hernan, e depois confirmada pelos empresários do próprio jogador. O volante ainda tem contrato com o Palmeiras por mais uma temporada e teria chamado a atenção dos argentinos durante os quatro duelos que os clubes tiveram durante a Libertadores América desse ano. Ainda segundo o repórter, um dirigente do clube chinês, chegou a falar ao jogador que ele teria a cara do Boca. E aí, Chico, Alberto Helena Júnior, vocês acham que o Felipe Melo iria muito bem no futebol argentino? Olha, seu assunto de uma boa falando, eu acho que sim. Porque os argentinos, você sabe como é que é. São bons de bola, deram o Messi, deram uma porção de Maradona, Canigia, Canigia jogava muita bola. Mas também se caracteriza, você que é um estudioso do futebol argentino, se caracteriza também pela marcação. E eu me lembro de Rodrigues, me lembro de Verón, me lembro de cara que batia da cintura pra cima, né? E o Felipe Melo, apesar de toda essa fama que ele tem de carniceiro violento, ele passou pelo Palmeiras e jogou bola, viu? Jogou bola. Então não é à toa que o Boca quer ele, porque ele tem a capacidade de jogar bola, mostrar, fazer gols, dar o seu showzinho, mas também quando é pra dar porrada, dá também. Então encaixa mais no espírito do Boca, não sei a sua opinião. Você que gosta muito do Boca, e o mestre acompanha o Boca há anos, eu acho que encaixa mais no Boca do que no Palmeiras, pelo estilo que ele tem. Na minha opinião, né? Agora, sei lá se vai dar certo, se for. Na minha opinião também, agora, o estilo do Palmeiras. O Filipão já é outra história, aí ele encaixa perfeitamente. Agora, encaixa melhor no Boca. Jogo tem uma tradição, o Boca, de ser um time de guerra, de briga, de porrada e tal e coisa. Ao contrário, por exemplo, do River, que era o time do futebol sofisticado, o futebol bem jogado, o time do Stefano Moreno, Labruna, esses craques todos que o Adolfo Pereira, eram os craques e tal. Aí, o Felipe Melo cabe perfeitamente no time do Boca. Agora, duvido que o Boca tenha dinheiro para fazer esse negócio. De repente, né? Vamos aguardar. Cenas dos próximos capítulos dessa novela, Felipe Melo, argentino. Celso, vai virar um tango. Vai ficar sossegado. Agora, se o argentino, quando quer arrumar dinheiro, arruma. Fica sossegado. Dinheiro não vai faltar para levar. Se ele se esmarca e tem que levá-la, leva. Agora, como é que eles vão arrumar dinheiro? Eu não sei. É. Bom, falando em argentinos, o Corinthians segue de olho no atacante Mauro Bocelli ou Bocelli? Bocelli. Bocelli, de 33 anos, que nas últimas cinco temporadas atuou pelo León do México. Foi agendada para hoje uma reunião entre a diretoria e representantes do atleta, inclusive um advogado, para caso as partes já cheiem a um acerto. O acordo pode ser selado, inclusive, neste momento. Caso o acordo realmente ocorra, o contrato com o atacante seria de dois anos, com a possibilidade de prorrogação para mais uma temporada. Além de Bocelli, outro nome bastante comentado para o ataque, é o de Vagner Love. Segundo o jornalista Leandro Quesada, da Fox Sports, Love passa por uma situação muito complicada na Turquia. Não recebe há sete meses e o entrave é que o atacante quer receber todo o valor que ele tem direito, que é devido a ele, antes de deixar o clube. Entre Besiktas e Corinthians já está tudo acertado. É um pequeno valor pela transferência. Os nomes para o ataque agradam vocês? Bocelli e Vagner Love? Eu, sinceramente, não me lembro do Bocelli jogando. Eu estou tentando, mas eu não consigo lembrar. Nós estávamos na mesma situação. Também não me lembro dele jogando. Eu só quero fazer uma correção. Olha, ele é bonitão, é. Basta a cara dele. Só quero fazer uma correção. Sendo o nome italiano, é Bocelli. Sim. Se for pronunciado como espanhol, é Bocelli. Então é... Aí fica... Bom, mas joga ou não joga esse carão? Não sei se joga. Não sei. Os números são bons. Tem as minhas dúvidas. Ele tem feito gols. 33 anos. Era para ter... Se fosse muito bom, era para ser titular da seleção argentina. Na seleção argentina. É. Não sei, não. Essas contratações feitas por clubes brasileiros, de estrangeiros, aqui da América do Sul, não sei o quê, eu sempre achei muito estranho. Porque não é... Não vem o craque. Antigamente, São Paulo foi lá no Uruguai e trouxe o Pedro Rocha. O Palmeiras trouxe o Artime. O Palmeiras trouxe o Aguirre. Enfim. O Palmeiras trouxe o Artime, não sei se você lembra. Artime. O Artime que era um... O centroavante. O Artime era um grande artilheiro. Não jogava nada, mas era um artilheiro. É, não. Mas fazia gol. Também ninguém ia casar com ele, né? Mas tem que fazer gol. Dizem que ele teve uma boa passagem pelos estudiantes. Marcou até gol do título contra o Cruzeiro, no Mineirão. Não, isso foi o quê, 2000 e... Ai, 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 2000... Era o Adilson Matista ainda, eu acho. 2008, 2009. Acho que foi isso. 2008. Marcelo, eu vou falar uma coisa para você. Dez anos atrás. Eu apostaria mais no Wagner Love. Por uma razão. O Wagner Love, quando ele entra em forma, ele é bom. E com o Carilli, ele encaixaria com o Malou. Porque o Wagner Love é um jogador de grupo. Mas ele demorou para se firmar no Corinthians também com o Tite, né? Demorou, demorou, demorou. Não vou dizer que não. Era o Tite o treinador, né? Mas a hora que ele pegou no Breu, ele foi. Aí ele foi e fez gol. Já está acostumado com o Corinthians. Foi campeão no Corinthians. Eu acho que tem mais até físico que esse Bocelli. Se vierem os dois... É bom, se vierem os dois aí... Aí está feita a festa, né? Porque com certeza vai ser útil. Agora, eu não acredito. Esse Bocelli aí, eu, para mim, é... Curtindo de fumaça. É, também acho. Já o São Paulo deve ainda ser bem ativo no mercado. Mesmo após gastar mais de 26 milhões de reais na contratação do atacante Pablo. Em entrevista à Rádio Globo, o diretor executivo de finanças do São Paulo, Elias Albarelo, disse que o clube do Morumbi ainda terá mais 30 milhões de reais para reforçar o elenco para 2019. A conta do dirigente se baseia em metade do valor projetado em vendas de atletas para o ano que vem, orçado em 120 milhões de reais. Como o tricolor já gastou 30 milhões na chegada de Pablo e do lateral esquerdo, Léo Pelé, ainda sobrariam 30 milhões para a diretoria Torrar em 2019. Vale lembrar que os outros reforços que já acertaram, o lateral direito Igor Vinícius e o goleiro Thiago Volpe, vieram por empréstimo e não entram nesse valor disponível para reforços. Mas é uma conta um tanto quanto estranha, né? Estão mexendo num orçamento de dinheiro de jogadores que eles devem vender, usar metade para contratar e já anunciam para o mercado, ó, temos 30 milhões para gastar. Ô mestre, ô Chico, você tem algo para vender? O cara fala que tem dinheiro? O preço sobe, isso é lei de mercado. Ou eu estou errado? É lógico. Aquela empática, né, de querer falar que tem dinheiro, que tem dinheiro, que faz, acontece, mas não é nenhum tino para negócio. É. Mas eu concordo, eu acho assim, numa boa falando, o São Paulo, eu acho que vende bem e contrata até que bem. Essa é a grande verdade, né? É um modo de ver, contrata melhor que o Corinthians, contrata até melhor às vezes que o Palmeiras, mas eu estou achando que esse negócio de contar com o ovo no ninho da galinha, para não falar outra coisa, né, que o pessoal entende, é ruim, porque como é que você prevê que vai vender 120 milhões de jogadores? Quem é que vale isso lá no São Paulo? Ou tem lá uns caras escondidos que nós vamos ver na copinha agora, então o São Paulo pode se declarar campeão da copinha já, que tem jogador que vale 120 milhões. Pô, quem é que tem jogador no Brasil que vale a isso? Ô mestre, até para dar, não sei se é bom interromper o seu raciocínio, mas não seria mais interessante até investir nessa garotada, em vez de pensar em vender, botar para jogar, valorizar, reforçando o time. Óbvio, óbvio, é isso que é o mais óbvio do mundo. São Paulo investiu um diabo naquele centro de Cotia. Cotia é uma maravilha. Produz jogador, São Paulo vendeu esse menino David Neres, que é o maior sucesso lá na Holanda, no Ajax. E nem jogou aqui. E vendeu o Luiz Araújo. Quer dizer, esses 30 milhões... E se mangoriam ainda. Esses 30 milhões. Contrato de volta o David Neres, que dava muito mais resultado, do que ficar contratando esses estrangeiros que você não sabe que diabos vão fazer aqui. E pega os meninos, abre espaço para os meninos. São Paulo tem aquele menino Brenner, que quando entrou, no começo do ano passado, começou a fazer gol e tal, de repente o São Paulo vai lá e contrata Carneiro e contrata Trelli. Seja um tal, os dois, não dá um centroavante. O Brenner. E o Brenner ficou lá na reserva. E continua na reserva. Pois é. Agora muito mais com a chegada do Pablo. Por isso que dá para... Poxa, usa essa molecada, meu Deus do céu. Se ele dissesse assim, não, o São Paulo está sob uma pressão desgraçada porque está sempre em primeiro lugar, disputando, não tem nada. A 10 anos não ganha nada. É, é melhor produzir esses meninos e dar espaço para eles. Concordo. Vamos falar do Santos agora, então, que provavelmente sofrerá, já disse no começo do programa, né? Mas duas importantes baixas no elenco para 2019. José Carlos Pérez, presidente do clube, adotou um discurso pessimista em relação a Vitor Ferraz e Bruno Henrique. Apesar de São Paulo lhe dizer que conta com os dois atletas, Pérez afirmou que os jogadores podem sair porque desejam receber salários maiores. Vitor Ferraz interessa ao São Paulo, enquanto que Bruno Henrique já foi especulado no Flamengo e no Cruzeiro. O clube carioca, inclusive, acenou desembolsar mais de 20 milhões de reais pelo atacante. Mas o Santos recusou o negócio, fato que irritou o agente do atleta. Eu não consigo entender uma coisa. O Bruno Henrique é, para mim, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Joga muito bem aberto pelos lados. Você não tem... O senhor já perdeu o Rodrigo? Vai perder o Gabigol? E diz que não consegue segurar o Bruno Henrique? E o Bruno Henrique foi realmente espetacular no ano retrasado. O ano passado, esse ano aqui... Se machucou, né? Não jogou nada. Entende? Machucou e quando voltou não jogou nada. Descolou a retina. É, descolou a retina. Foi o negócio. Não jogou o tonozeiro. Enfim, o Vitor Ferraz cairia como uma luva no São Paulo. O Vitor Ferraz, na minha opinião, modestíssima opinião, é o lateral direito da seleção brasileira. Da seleção brasileira, ele é o lateral direito mais completo que nós temos todo mundo no Brasil. Ele marca, ele apoia, ele ataca, ele joga por dentro, joga pelo lado. Entende? Sempre, constantemente, não é um jogador vagalume que acende e apaga, acende e apaga, o jogo vai bem, o outro vai mal. Não. Ele é constante. Tem isso, né? Tem ritmo, né? O São Paulo... Esse sim, o São Paulo faria o bom negócio. É regular. Outras duas transações aconteceram no futebol brasileiro nesta tarde. O goleiro do Grêmio, Marcelo Groi, aceitou proposta milionária do futebol árabe e vai defender o Al-It-Had, na Arábia Saudita. O Grêmio entendeu que a proposta pelo goleiro era muito alta e que representa a independência financeira do atleta, que vai completar 32 anos agora em janeiro. Outro negócio fechado nesta quinta-feira foi do zagueiro Hever, que deixou o Flamengo e voltou ao Atlético Mineiro, clube pelo qual ele foi campeão da Libertadores em 2013. Prestes a completar 34 anos, o defensor assinou o contrato até o fim de 2021. Bons negócios? Eu acho que o do Hever foi. Mais negócio para ele que para o Atlético Mineiro. Ele volta, encerra a carreira no Atlético com dignidade, não deu certo no Flamengo. Mas é bom zagueiro. É, mas é bom zagueiro, faz muito gol de cabeça, vai para frente, após o ataque, mas no Flamengo não deu certo. E o que o senhor acha, Néstor? Não, eu acho isso. O Hever é um bom zagueiro, está no fim de carreira, volta lá para o Atlético, que é onde ele esteve o melhor. É um bom negócio. O outro, qual é? O Groi, que foi para a Arábia, vai defender o Althard. O Groi vai fazer falta. Esse faz falta, está jogando muita bola, era para ser um dos goleiros da seleção. Mas, enfim, também está com 32 anos e tal. Para de fazer a independência que você... É, é gozado que no futebol gaúcho, né, Celso? Não sei se é pela fronteira ali com a Argentina, sei lá. Não falta um bom goleiro, né? Sempre aparece um cara bom. É só lembrar que o Cássio... É gaúcho. É gaúcho. E para mim, um dos maiores goleiros da história do Corinthians. O problema é que o Cássio é gaúcho. Não é? É gaúcho. O Cássio é gaúcho. Eu sei que ele se destacou no Grêmio, mas não sei se ele é gaúcho. Ele se destacou no Grêmio, mas é gaúcho, sim. Gaúchaço. E olha, e é goleiro. O Grêmio parece que, sabe, é uma fábrica, né, de bons goleiros. Eu acho que é a fronteira.